Na igreja ITER, a igreja do tratamento espiritual é assim. Pessoas vêm em busca de soluções. O bispo João Leite ora por elas e o Espírito Santo transforma, cura, reja. Se a unção de Deus não está mais em nós, a senhora vai continuar com essa dor. Mas se a unção ainda está em nós, então essa dor vai sumir agora. Faz o que não podia fazer, olha aí, ó. Não chora não, não chora não, senhora. Solta as pernas. Eu vou. Como é que pode? É um milagre mesmo, um milagre em função. Pode entrar, dona. Anda aí. Igreja ITER, Avenida D. Lander Câmara, 31,96. Na antiga Ford, a igreja do tratamento espiritual.